Oi pessoal, a paz de Deus aí a todos. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Jairo do canal Pintando com Alegria, tá bom? E na aulinha de hoje, você vai aprender a pintar essas uvas de uma cozinha diferente, tá? Vamos diversificar, tá certo? E eu já quero dizer pra vocês, gente, se você sonha em aprender a pintar desse jeito, aquela aula bem caseira, aquela aula simples, descomplicada, tá? Você aí já conhece o meu método de ensino, né? Somos o maior canal de pintura do Brasil, com a ajuda do Papai do Céu. Então, vem fazer aula comigo particular, gente, o cursinho online, tá apenas R$ 79,90 o curso completo, gente. Nesse curso, são três meses de aula, duas aulas por semana, todo o gráfico grátis e ainda tem avaliação semanal, tá? Eu vou avaliando, olhando a sua pintura semanalmente. Gente, corre que hoje é 25 do 6, tá? Hoje você ainda vai ganhar 10% de desconto. Quem se inscreveu hoje é 25 do 10, perdão, 25 do 10, tá? De outubro de 2023. E as aulas já inicia agora dia 30. Então, aproveita. Eu vou deixar aqui o zap, ó. Deixando aqui o número. Chama aí no número, eu vou estar respondendo todos vocês, gente. Se você quer aprender de qualquer lugar do Brasil, olha aí o zap, ó. Qualquer lugar do Brasil, você pode fazer esse curso comigo. Então, já vamos lá pra você ver como é fácil aprender. Ó, tô ali com as folhinhas, tá certo? Eu já vou pegar, ó, abrir aqui esse verde musgo claro. Pode ser um pistache, tá, gente? Vou pegar aqui, ó, uma cor lilásinho, lilás. E, gente, eu uso muito esse tipo de pincel aqui, ó. O nome dele é Pituá, tá? Porque são essas broxinhas. Vem de qualquer papelaria, tá, gente? Ó, pego aqui a mão, um pouquinho do lilás. Tiro um pouco do excesso. E eu venho aqui em volta, ó, só em volta. Tá certo? Dando aí esse leve e esse sumado com o lilás. Fazer um arremate, gente, pra não deixar, né, ó. Pra destacar um pouquinho os elementos. Bem leve, tá, gente? Ó, você vai ver como é fácil pintar, pessoal. Fácil. Minha metodologia também é bem simples. Eu gosto mesmo de ensinar pra você que tá aprendendo do zero. Você que tem curiosidade aí. Ah, professor, será que eu aprendo? Aprende, sim. Em nome de Jesus. E tem certificado, gente. O meu curso é com certificado. Tá, um curso maravilhoso. Ó, agora, preenchimento de folha. No preenchimento de folha, você não se preocupe com acabamento. Preenchimento não é acabamento, ó. Pego aqui e vou, ó. Tá, pode tocar nos elementos. Eu tô pintando aqui no percal. Quem tá aprendendo, eu mando comprar logo o percal, tá bom? Material brásico, pincéis, tinta. A cola também tem de ter essa cola, tá? Cola permanente pra passar na tábua, nessa tábua, que o pano tá esticado. Então, você vai aprender do zero, com calma. Aquelas aulas caseiras, nada de dificuldade, nada artificial, tá, gente? Aquilo bem, contato direto comigo. Tem um grupo no Zap, onde você manda as suas atividades pra mim avaliar. Então, é algo bem gostoso, né, de aprender. Gente, e agora, fizemos essa base na folha, vamos fazer o quê? O degradê de cores. A gente vai começar a jogar tons em cima de tom. Tons sobre tom, né? É um tom mais fraco, em cima de um tom mais sorte, e assim sucessivamente, ó. Eu usei aí essa cor. Vou pegar aqui um pincel número 14 ou número 12, ó. Tá vendo, ó? Pincel normal para pintura em tecido. Vou pegar o verde oliva. Ó, verde oliva. Vou pegar também outro pincel menor, número 0. Ó, isso é um pituazinho, gente. Ele é outro pra dar um ensumado em áreas pequenas, tá, ó. Então, eu vim aqui logo pra quê? Pra ensumar logo essa área aqui, né? Porque tá embaixo das uvas. Tudo que tá por baixo recebe aquela sombra, né? Então, eu já venho aqui, ó. Tá vendo? E tiro essa marcação. Não pode ficar isso. Então, eu limpo o pincel e volto essumando. Aí, você percebe que quando eu volto essumando, né? as cores já se encaixam. Gente, barato, né? O meu curso é um curso completo por R$ 79,00. Tá? E você vai aprender. Mesmo a distância, gente. Essa aula, assim, caseirinha, não tem como não aprender. Tá bom? Não tem como você não aprender com calma, com paciência. Eu vou corrigindo onde você vai errando. Então, é sucesso. Ó, gente. E agora? Pincel. Ó, já tá dando vida, né, gente? Olha o degradê. Você vai fazendo essa mesclagem de tons. Ponta do pincel, ó. Pincel, ponta. Venham. Jogando para um lado, ó. E você puxa aqui, ó. Essa quininha dele. Pode pegar um pincel menor, gente. Número 10, tá? Pincel número 10. É porque eu tô sem pincel pequeno também aqui. E jogo para dentro. Tá? Todo esse lado, você vai fazer a mesma coisa, ó. Joga aqui para dentro. Quininha da pintura. E jogo para para dentro. Ó. Já vai dando outra vida, né, gente? Então, pessoal, se inscreve aí. Ainda dá tempo. Tá bom? Hoje é 25 do 10. O curso vai iniciar dia 30. Chama aí hoje que você vai ganhar um desconto. Os gráficos não precisam comprar para o curso, tá? E eu já adiciono de imediato no grupo do Zap. Onde você vai tirar... Onde é que você vai tirar as dúvidas, tá bom? Ó, cerâmica. Para a gente dar uma envelhecida desse outro lado. Venham e sempre, gente, vá limpando para dentro, ó. Eu vou dar essa envelhecida aqui, ó. Nessa uva. Nessa parreira, o nome desse. Gente, curta aí o vídeo, por favor, também. Comenta. Pessoal aí que estava pedindo o curso. Chegou agora a hora. Fazer um curso comigo. Outra coisa que o pessoal pergunta também, gente, é o horário, tá? O horário você pode assistir a aula a hora que quiser. Tá bom? A hora que você quiser, você pode assistir a aula. Porque ela fica gravada para sempre. Então, você pode assistir quando quiser, a hora que quiser. Olha lá. De um lado, puxei, joga para dentro. Eu sempre procuro trabalhar essa questão de puxar. De dar essa puxadinha para dentro. Tá bom? Para dar essa leveza. Essa maestria na mão. Então, eu trabalho bastante isso com vocês nas aulas. Agora, vamos pegar a esquinha do branquinho. Esquinha do branquinho. Esquinha porque é pouquinho na ponta do meu pincel, ó. Eu volto e dou uma limpada para ambos os lados. Certo? Só para dar uma limpada, gente, ó. Vou no meio e com o excesso, com calma, você dá essa limpada. Linha do meio. Pegue esse excesso. E vem dando essa limpada aí na folha dessa uva. Se você quiser ela só verde, pode fazer só com oliva. Tá bom? Se você não quer ela assim mais envelhecida. Agora, gente, para a uva. Vou pegar aqui o pincel para preencher. Vou pintar ela diferente, como eu disse. Vou usar esse lilás seco. Vamos ver no que dá. Lilás seco. Já vou preencher aqui elas. Risca bem para não perder o risco. Grande curso, né, gente? Tô pintando com alegria no meu canal. Então, aproveita. O pessoal aí sempre queria uma aulinha comigo, um curso particular. O pessoal pede muito, gente. Então, essa é a oportunidade. Tá bom? Eu só vou abrir curso essa vez no ano. Curso completo R$ 79,90. Ó. O Zap. Chama no Zap. Reserva aí. Ó, pessoal. Eu quero a minha vaga. Eu já adiciono você lá no grupo. Tá bom? Então, aproveita aí. Gente, e agora eu vou pegar a sombra, ó. Vou pegar aqui, ó. Fúsquia. Pode ser o pitaya ou o fúsquia. E você vai vir na parte de baixo das uvas. Ó. Por baixo da linha dela, gente. Tá vendo, ó. Você vai vir aqui por baixo, ó. Certo? De todas elas. Demora um pouquinho, ó. Vem aqui por baixo das linhas. Tá vendo, ó. E aí, você já vem também formatando ela, né. Para um lado, ó. Para o outro. Para um lado. E para o outro. Vendo como é simples? Eu quero ela assim mesmo. Bem clarinha, ó. Vem aqui, ó. Por baixo das linhas. Para um lado e para o outro. Ó. Você vai andando aqui, tá. Entre essas linhas. Não tem erro, gente. Ó. Tá vendo? Cuidado para não perder o formato dela, né. Vai marcando ela aqui por baixo da linha das uvas, ó. Embaixo das linhas, ó. Tá vendo? Porque para separar o elemento que está embaixo. A uva que está embaixo. Da uva que está em cima. Então, você vem nas costas da uva. Tá? Por baixo da linha da uva que está por cima. Da uva superior, né. E vai marcando. Depois, você vem, ó. Para um lado, para o outro. Dando aquela arredondada. Tá? Nessas partes de trás. Aí, sim. Como só tem elas. Você já formata essa belezura. Ó. Tá vendo? Aqui vem por baixo. Tá vendo que ela vai por baixo dessa uva que está por cima? Aqui, ó. Vai por baixo. Tá vendo? Esse é o jeitinho fácil de você aprender a pintar. Ó. Venho aqui. Nessas de trás, né. Não tem mais nada. Então, eu já vou formatando as minhas belezuras. Se você quiser ela mais forte, você pode fazer, gente. Com o violeta. Tá bom? É que eu quero ela bem delicadas mesmo. Uma uva diferente. Ó. Uma por uma. Com calma. Não precisa agonia, tá. Às vezes, a gente acha que vai se perder. Não vai, ó. Olha só. Aqui está por baixo. Tá bom? É assim mesmo. Você pode retocar. Ah, professor. Eu achei fraco. Queria dar uma retocada. Vai, retoca, ó. Pode vir com a cor uva, gente. Também, né. Já tem uma cor chamada uva. Posso usar ela, professor? Pode. Tá? Ela já é ótima para uva. Gente, e tem muitos alunos meus que fizeram o curso online e eles já estão dando aula, tá? Tem muitos profissionais. Tem a irmã Ide, tem a Gilda, tem bastantes aí que pegaram o seu certificadozinho registrado, todo certinho, tá? Com o meu CNPJ. Já estão dando as suas aulinhas, gente. Ó. E agora, professor, o que é que a gente vai fazer? Vamos pegar um tom mais clarinho e fazer a luz das nossas uvas, ó. Eu vou pegar aqui, ó, rosa candy, que é bem mais claro. Tá vendo? Ou você pode pegar, gente, a cor que você passou embaixo, a primeira, o lilás seco. Não foi a primeira cor que a gente passou? E pode misturar ela com um pouco de branco. Tá bom, ó? Venho aqui na ponta, gente. Agora você vem circulando para um lado e para o outro. E joga excesso para dentro delas, ó. Tá, ó. Tinta na ponta do pincel, gente. Ó. Para um lado, para o outro. E aí você já vai organizando, ó. Essas aqui, ó, também, ó. Você vai passar por cima, né, ó. Porque a sombra veio por baixo. Então você vai passar aqui a luz por cima, ó. Para um lado, para o outro. E vai limpando as nossas belezuras, ó. Tá vendo? Separando, gente, o quê? Você tem que prestar atenção o quê? Que essa luz está separando a sombra, né? Daqui dela, ó. Ó. Então vem aqui, a sombra ficou embaixo. E a minha luz ficou em cima. Estão gostando, gente, dessa aulinha? Então, gente, reserva aí a sua vaga. As últimas vaguinhas, tá? Para esse maravilhoso curso. Não perde tempo, tá bom? Quem chama hoje vai ter desconto de 10%. Ó. Fulvinha bem clarinha, gente. Para um lado, para o outro. E elas vão ficando bem arredondadas. Pouca tinta. Eu estou usando o pincel número 10, tá? Um pincel pequeno. Vou pegar aqui mais um pouquinho de rosa candy. Ó. Para um lado, para o outro. Olha aqui, ó. Pinta na pontinha, tá? Na pontinha do pincel. Não é de um lado do pincel. É na ponta. Você vem para um lado, para o outro. Excesso. Meia lua para cima. Joga para cima. Pinta na pontinha, tá? 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 Olha aí, gente Que ovinhas lindas Gostaram? Esquinha do branco Vamos colocar agora o pontinho de brilho Esquinha de branco na ponta do pincel Você vem do lado de cima Do mesmo lado, tá, gente? Pra o brilho ficar todo de um lado Ó Olha aí, gente Que belezurinha E aí? Esperando o que pra aprender? Chamaram no zap? Gente, espero que vocês tenham gostado da minha humilde aula, tá bom? Deus abençoe a todos Ficam todos na santa paz de Deus Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Obrigado.